É que é o ministro da aviação civil, Eliseu Padil. O programa de desenvolvimento da aviação regional é a prioridade número um da presidenta Dilma. Ela colocou-me, quando fazia o convite para mim vir a ser seu ministro, que era a menina dos olhos de sua gestão, desta gestão, a implantação de 270 aeroportos que compreende o programa de investimento em logística do seu governo para nós termos 270 aeroportos em todo o território nacional, principalmente a maior quantidade, inclusive proporcionalmente, na região amazônica, uma região em que a aviação civil é absolutamente dispensável e dizia ela, nós vamos com isso integrar o Brasil, que historicamente foi litorâneo em desenvolvimento, nós vamos integrar os brasileiros e vamos propiciar também a exploração turística de todo o território nacional. Essas foram as variáveis que orientaram a presidência. O Brasil é um país de dimensões continentais, nós tínhamos desenvolvimento litoral e hoje, com a exploração do agronegócio e dos recursos naturais, o Brasil tem empresários em todos os quadrantes do território nacional. E a aviação civil é a forma mais rápida e menos onerosa para o governo poder cobrir com o serviço de transporte, que é absolutamente indispensável, a todo o território nacional. Nós temos que reconhecer que o Brasil deu passos gigantescos nessa direção nos últimos anos. Nós temos como exemplos o aeroporto de Brasília, o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Viracopos, são aeroportos que foram concedidos ao setor privado, se fez uma parceria com a iniciativa privada e tivemos um excepcional desempenho. Nossos aeroportos não ficam a dever nada, Brasília é um aeroporto que não fica a dever nada para qualquer outro aeroporto no mundo. Então, quais são os passos que nós estamos dando? Nós estamos buscando a parceria do setor privado, estabelecemos um ranking de classificação entre qual o melhor aeroporto, aquele que apresenta o melhor atendimento e quem opina é o passageiro. Nós colhemos milhares de opiniões ao acaso, não há absolutamente nenhum preparo. As pessoas que são abordadas no interior do aeroporto opinam sobre 40 itens, em que passa a limpeza do banheiro do aeroporto, em que passa o atendimento no check-in, em que passa a entrega da bagagem, enfim, itens do interesse do passageiro. Com esses 40 itens, nós apuramos quais os melhores aeroportos no trimestre e publicamos um ranking. Há uma competição entre os aeroportos e com isso nós vamos chegando no nível de aprovação dos nossos aeroportos a acima de 82%, numa escala de 100% quando a população está totalmente satisfeita. Os nossos aeroportos estão alcançando 82% na satisfação dos passageiros. Portanto, o que nós temos que fazer, qual é o grande avanço? É fazer com que todos os nossos aeroportos que servem para uma grande gama de passageiros, no ano passado nós transportamos 112 milhões de passageiros, em 2014, 112 milhões de passageiros, fazer com que eles tenham, em todos os aeroportos, cada dia melhor atendimento. Amanhã melhor do que hoje é.